Finalmente eu entreguei o pacote que meu pai pediu Meu Deus, mano A distância do meu vilarejo pro vilarejo do meu avô Meu Deus, deu pra cansar minhas pernas, né, rapaz E ó, já tá escuro Por quê? Porque é culpa minha Meu pai tinha me avisado Vai na vila do seu avô, entrega o pacote E volte rápido que vai escurecer E o que eu entendi? Fiquei lá conversando E aí, tô ferrado É, tá escuro e eu sou muito Ai, não, não é uma vaca Meu Deus, eu sou muito medroso Mas ok, né, deixa É, é melhor eu ir logo Porque senão eu vou acabar apanhando E tô com muito medo porque tá escuro, meu Vai que aparece algum monstro Vai falar que tem bola de filme, mas Sei lá, não acredito, mas me dá medo Então eu tenho que ir rápido Olha, calma Essas vacas aqui, tá me dando medo Ó, vacas, tá me dando medo? Vou dar um tiro em você, rapaz Vou dar um tiro Não, 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 porque eu sou bonzinho Não pode fazer isso, não tem nada pra mim, né Mas olha, já tá escurecendo Eu tô ferrado Meu pai vai me bater Vai me espancar todinho Precisa ir aterrado Vou correndo um pouquinho aqui Vamos aqui, rápido Aqui, rápido Tá Tem uns laguinhos aqui Vamos rápido Rápido, 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 rápido Hã? Oxi 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 Aquele portão Ué Esse portão não tava quando eu vim pra cá Nossa, alguém nasceu ali Calma Hã? Oi? Nossa Hã? Ele olhou pra mim Meu Deus Ele olhou pra mim Hã? Ele desapareceu Calma Eu achei melhor eu voltar Ah, ele tá ali Meu Deus Meu Deus Ele tá ali atrás Ah Ele tá aqui Sai Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu preciso correr Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Ele tá Ai Ele desapareceu Mas eu vou correr na frente Ele tá aqui Não, não, não Não, não, não Ai Sai daqui Sai Ai Ai Ele tá me batendo Ai, corre, corre Ai meu Deus Eu tô ferrado, mano Ah Ai Tô ferrado Que merda Ele tá atrás de mim ainda Tô ferrado Ai 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 minha perna Ele me bateu muito forte Ai Não Não O que você quer? Ai Eu não fiz nada Por que você tá olhando assim pra mim? Ah Ele desapareceu Merda Tô ferrado Tô muito ferrado Eu Deixa Deixa eu voltar O portal Não Não posso chegar perto desse portal Calma, calma, calma Eu tô ferrado Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tenho que correr Tenho que correr Deixa eu ficar com a mão na mão Ele sumiu Calma Será Ele tá desaparecido Eu acho Deixa eu sair daqui Eu preciso correr Sair O máximo de perto daqui A mão E agora Eu tô muito cansado Será que ele Acho que ele já desapareceu Não tô vendo ele aqui Nem nada Ele tá ali Não, 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 não O que você quer comigo? Eu vim te matar Então Então galera Mano Isso aqui foi o vídeo De uma pequena machina Uma zoeira O Mofim me ajudou E aí Mofim, ó Se tu conheces o Mofim O Mofim que me ajudou O Mofim O Mofim me ajudou A fazer Ó o caralho Jogando pergaminho O Mofim me ajudou A gravar esse vídeo Mano Foi uma pequena machina Mais pra zoeira Então eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aí seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ativa o sininho E peço pra você comentar aí Mano É na moral Comente Se você quer trazer Fala Comenta alguma coisa Vai me trazer Um tipo de machina De algum anime Ou algo do tipo Beleza? Comenta aí Que eu vou tentar trazer pra vocês Ok? O canal do Mofim Vai tá aí Em primeira descrição Vai tá aparecendo aí Na tela agora Uou Beleza? Então é isso Falou E Bye bye